Fala Mati da Tecnologia, tudo bem com você? Eu sou o Guilherme Walteriz e você está no canal G Tecnologia. E no vídeo de hoje eu quero te falar aí os 6 melhores celulares por até 2 mil reais para você comprar no mês de outubro. E eu vou te dizer também qual a loja está vendendo com preço mais barato. E vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para que você não precise ficar pesquisando as milhares de lojas por aí. E esses links vão estar disponíveis somente para quem foi inscrito no canal G Tecnologia. Então se inscreva aqui agora para aproveitar todos os benefícios de ser inscrito no canal. E eu quero te perguntar aí antes do vídeo começar, se você sabe o que é NFC. Se você sabe, comenta aqui sim ou não. E se você quer ter um vídeo aqui no canal falando sobre os 6 melhores celulares custo-benefício com NFC. Você quer que eu faça esse vídeo? Comenta aqui também, porque se tiver muita gente comentando e muita curtida, eu vou fazer esse top 6 de NFC para vocês aqui. Então bora lá para o sexto colocado dessa lista. O sexto colocado é o Realme 7 Pro. Esse é um dos celulares que entregam alto desempenho com custo baixo. Pois ele vem com um processador Snapdragon com um modelo gamer para agradar os amantes de jogos. E conta com 8GB de RAM para evitar qualquer travamento durante o uso. Ele tem câmeras muito boas que vai te proporcionar fotos excelentes para compartilhar nas redes sociais. E esse modelo também conta com a tela Super AMOLED, o que é muito top para assistir filmes e séries em alta qualidade. E com carregamento ultra rápido de 65 watts, que carrega de 0 a 100% em 34 minutos. Ele tem um design com forno na tela, uma tela de 6.4 polegadas, Super AMOLED Full HD, tem um sistema Android 10, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento interno e acima de cartão de memória. O processador é um Snapdragon 720G de 8nm de 2.3GHz, tem a GPU ADN de 618, uma pontuação no produto de 290.582 pontos, uma bateria de 4.500 mAh, a cronomi de selfie de 32 megapixels e 4 câmeras traseiras, uma de 64, outra de 8 e 2 de 2 megapixels. USB é um tipo C. E a loja que tem o melhor preço no mês de outubro é a Amazon Brasil. Isso é prestar por R$ 1.989,90. O link está na descrição para todos os vídeos do canal G Tecnologia. O quinto colocado é o Xiaomi Poco X3 NFC. Temos na quinta colocação um dos melhores cenários Xiaomi intermediário avançado no momento. Um ponto alto nesse modelo é sua taxa de resolução de tela de 120Hz, que vai deixar a experiência de uso muito mais fluida. E principalmente vai deixar os jogos mais prazerosos de serem jogados. Além do excelente processamento e da bateria enorme com carregamento super rápido de 33W, ele tem câmeras excelentes também. Que vão te tragar fotos e vídeos muito boas pra que você possa compartilhar nas suas redes sociais. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6,67 polegadas, IPS LCD Full HD Plus de 120Hz. Tem um sistema Android de 10, 6GB de RAM e 128GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O processador é um Snapdragon 732 de 8nm de 2,3 GHz. Tem GPU Adreno 618, uma potação no intuito de 301.581 pontos, uma bateria de 5.160 mAh, uma câmera de selfie de 20 megapixels e 4 câmeras traseiras. Uma de 64, outra de 13 e duas de 2 megapixels. USB é um tipo C. E agora o que tem o melhor preço no mês de outubro é a Amazon Brasil. E sua preço está por R$ 1.799,00. O quarto colocado é o Motorola Moto G60. De todos os novos lançamentos da Motorola, com certeza o que mais se destacou positivamente foi o Moto G60. Principalmente para quem ama jogar e quem ama fotos. Então se você é uma dessas pessoas, deixa a curtida e comenta se você ama jogos ou fotos. Então o G60 tem um processador gamer que dá uma potência a mais para as jogatinas. E além disso, conta com uma tela de 120 Hz excelente para uma experiência mais fluida e rápida. No quesito das câmeras, ele tem uma câmera de selfie de 32 megapixels, que é muito mais que a maioria dos celulares intermediários. E ainda conta com 108 megapixels de câmera traseira. Então pode ficar tranquilo que suas fotos vão ficar sensacionais. E a bateria é enorme também, que vai durar 2 a 3 dias longe dos carregadores. Tem um design com furo na tela, uma tela de 6.8 polegadas, GPS Full HD de 120 Hz, tem um sistema Android 11, 6 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e acesa de cartão de memória. O processador é um Snapdragon 732G de 8 nanômetros de 2.3 GHz. Tem a GPU Adreno 618, uma pontuação no total de 301.500 pontos, uma bateria de 6.000 mAh, uma câmera de selfie de 32 megapixels e 3 câmeras traseiras. Um de 108, outra de 8 e outra de 2 megapixels. USB é um tipo C. E a loja está com o melhor preço no mês de outubro, é a Carrefour. E seu preço está por R$ 1.899,00. O link está na descrição para os seus filhos do canal de tecnologia. O terceiro colocado é o Realme 8 Pro. A Realme é mestra em lançar celulares com 8 GB de RAM custo-benefício. E esse aqui vem também com o Snapdragon 720G, que é ótimo para jogar. No entanto, ele tem uma tela Super AMOLED que tem apenas 60 Hz de caixa de atualização de tela. Mas o que mais chama a atenção nesse modelo é só a bateria, que tem uma das recargas mais rápidas do mercado, com 50 watts de potência, que carrega de 0 a 50% em apenas 17 minutos. E ele também tem uma das câmeras com mais megapixels do mercado, com 108 megapixels, o que com certeza vai te entregar fotos e vídeos sensacionais. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.4 polegadas, Super AMOLED, Full HD+, tem um sistema Android 11, 8 GB de RAM e 120 GB de armazenamento interno e acerta de cartão de memória. O prestador é um Snapdragon 720G de 8.9 de 2.3 GHz, tem GPU ADN 618, uma pontuação no Bluetooth de 327.458 pontos, uma bateria de 4.500 mAh, uma câmera de selfie de 16 megapixels e quatro câmeras traseiras, um em 108, outro de 8 e dois de 2 megapixels. USB é um tipo C e a loja está no melhor preço no mês de outubro, é a loja Brasil. E sua preço está por R$ 1.855,00. O link está na descrição para todos os vídeos do canal Zine Tecnologia. O segundo colocado é o Samsung Galaxy M62. Uma grande surpresa na nossa lista é o Galaxy M62, que chegou de mansinho e chegou com tudo. Ele só não é o primeiro lugar dessa lista, porque o primeiro lugar está muito difícil de ser batido nessa faixa de preço, mas mesmo assim, o M62 é uma excelente opção. E você não vai se arrepender se optar por comprar ele. Ele tem muitas qualidades, sendo a mais marcante, sua bateria absurda de 7.000 mAh, que vai te dar a liberdade de esquecer o carregador por até 3 dias. E caso ele descarregue, ele conta com um carregamento rápido de 25 watts. Conta também com uma das melhores câmeras entre os celulares por menos de R$ 2.000. E para finalizar, tem também um dos melhores processadores para jogar. Mesmo que seja um Exynos, ele não fica para trás contra praticamente nenhum celular nessa lista. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.7 polegadas, AMOLED, Full HD+, tem um sistema Android 11, 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e aceita cartão de memória. O preçador é um Exynos 9825 de 7 nm de 2,73 GHz, tem um GPU Mario 76 MP12, uma pontuação noturno de 438.000 pontos, uma bateria de 7.000 mAh de 25 watts de carregamento, uma câmera de selfie de 32 megapixels e 4 câmeras traseiras, um de 64, outra de 12 e duas de 5 megapixels. USB é um tipo C. E a loja que tem o melhor preço no mês de outubro é a Submarino. E sua preço está por R$ 1.711,00. O link está na descrição para todos os vídeos do canal de tecnologia. Agora, antes de eu te falar, o primeiro colocado dessa lista, eu tenho que falar para você que todos os links desses produtos estão aqui na descrição e no primeiro comentário fixado para todo mundo que é inscrito no canal de tecnologia. Então, se você não é inscrito ainda, se inscreve aqui agora para liberar os links e se você fizer um comentário legal, o seu comentário pode aparecer aqui embaixo durante o vídeo. E eu quero te dar aí 30 dias para você aproveitar todos os benefícios de ser um Amazon Prime. Você vai ter vários benefícios, incluindo o Amazon Prime Video, o Amazon Music e também o Kindle para você aproveitar todos os benefícios de ser um Amazon Prime. E se você gostar mesmo, vai ser só R$ 7,40 por mês se você fizer o plano anual. E também vai lá participar do nosso grupo do WhatsApp e do Telegram, onde a gente fica trocando ideias sobre tecnologia. E eu também mando cupons e promoções especiais somente para quem está lá no grupo. Então, bora aí para o nosso primeiro colocado dessa lista. O primeiro colocado é o Xiaomi Poco X3 Pro. Vocês já estão cansados de ouvir que o Poco X3 Pro é sim a melhor opção de celular avançado custo-benefício. E eu tenho o prazer de falar para vocês que a versão de 8GB de RAM e 256GB de armazenamento já está sendo encontrada por menos de R$ 2.000 facilmente. O que torna a melhor opção para quem quer comprar um celular focado em jogos. Você vai conseguir rodar todos os jogos mobile sem problemas e sem travamentos e ainda com a taxa de atualização de tela de 120 Hz. É muita coisa, não é? Fora todo esse processamento, você ainda vai ter muita bateria. E quando você for recarregar, ele tem uma recarga rápida de 33 watts que vai de 0 a 5% em apenas 1 hora. Ele tem um design com furo na tela, uma tela de 6.67 polegadas e PSSD Full HD Plus de 120 Hz, tem um sistema Android 11, 8GB de RAM e 256GB de armazenamento interno e acertificação de memória. O processador é um Snapdragon 860 de 7nm de 2.96 GHz, tem GPU ADN 640, uma pontuação no total de 561.303 pontos, uma bateria de 5.160 mAh, uma câmera de selfie de 20 megapixels e 4 câmeras traseiras, um de 48, outro de 8 e dois de 2 megapixels. USB é um tipo C e a loja que está com o melhor preço no mês de outubro é a Amazon Brasil. E seu preço está por R$ 1.929,00. O link está na descrição para todos os sugestos do canal de tecnologia. Então é isso, não se esqueça de me seguir lá no Instagram, a roupa Guilherme Voltares, tem juiz, até o próximo vídeo. Abraços!